Item 20, processo 48.500.4362.2013.98. Resultado da audiência pública nº 86 de 2013, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para homologação dos programas computacionais de planejamento e informação de preço, com internalização de mecanismos de aversão ao risco, de que trata o artigo 1º da resolução CNPE, nº 3 de 2013, e para revogação dos regulamentos atinentes à curva de aversão a risco, de racionamento e a procedimentos operativos de curto prazo. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Começo no item 3. Em 30 de julho de 2013, na 28ª reunião da diretoria, foi aprovada a instalação de adenção pública com o objetivo de obter subsídios para homologação dos programas computacionais de planejamento e informação de preço, com internalização do mecanismo de aversão a risco, que trata o artigo 1º da resolução CNPE, nº 3, e para revogação dos regulamentos atinentes à curva de aversão a risco de racionamento e aos procedimentos operativos de curto prazo. A audiência foi encerrada em 19 de agosto, tendo sido realizada a sessão presencial em 15. Com medida de nota técnica, 59, a SRG apresentou a análise das contribuições recebidas. É o relatório, tem uma apresentação técnica. Bom dia. Eu vou tratar aqui das contribuições que foram apresentadas na audiência pública. E o doutor Edivaldo pediu para que a SRG fizesse um resumo da apresentação do CPE, do ONS e da CCE, na sessão presencial. As informações e os gráficos que eu estou trazendo aqui na apresentação, eles se basearam na apresentação do CPE e do ONS e da CCE. Então, estão dados aí os créditos. O modelo de planejamento atualmente, o que ele, o que estava lendo, ele objetiva definir a alocação ótima dos recursos hídricos e térmicos para cada mês ou semana de planejamento. Então, basicamente, ele minimiza o valor esperado do custo total de operação, que é dado pelo custo da geração térmica mais o custo do déficit, respeitadas algumas restrições. Eu listei algumas, equação de balanço hídrico, de atendimento à demanda, restrições de volume mínimo e máximo de armazenamento, dentre outras. E o que ocorreu é que, desde 2008, o modelo não tem dado a sinalização requerida pelo ONS de segurança. E aí foi criado um procedimento que era feito também via modelo, mas era externo, a modelagem do New Wave e do DECOMP, para despachar térmicas por segurança energética fora da ordem do mérito. O que a inclusão do CIVAR trouxe nessa formulação? Então, a metodologia tem o objetivo de incorporar o custo dos cenários mais desfavoráveis no cálculo da política-operação, de forma conjunta com a minimização do valor esperado, que era já o que o modelo fazia antes. Então, a gente tem a mesma equação anterior e o CIVARC, que incluiu um peso para o valor esperado, dado pelo 1 menos λ, e um peso para o valor dos cenários mais críticos, que é dado pelo nível de proteção que se quer ter pelo valor do α. Então, aqui a gente tem um exemplo. Nesse caso, a gente tem 10, aqui tem 10 cenários de 10 séries representadas, e no caso está se escolhendo as duas piores séries para se proteger. Então, nesse caso, o α seria de 20%. No caso que foi escolhido pelo Ministério, pelo CNPE, foi o de α50, ou seja, 50% das piores séries vão ser avaliadas ao peso de 0,25%. Então, vai ser 75% do custo vai ser dado pelo custo total de operação e 25% pelo séries mais críticas. A inclusão dessa metodologia no New Wave é a que a gente está avaliando agora, e no DECOMP está prevista a inclusão futura quando ele for implementado. Aqui um resumo de como foi escolhida a metodologia, porque foram duas avaliadas, pelo CEPAMP, a CEVAR e a SAR, e como foram escolhidos os parâmetros α e λ. Só para ilustrar esse gráfico, foram os testes que foram realizados pelo grupo, e cada pontinho desse foi um caso rodado de SAR ou de CEVAR. Então, foram avaliados N casos e optou-se por restringir a avaliação aos cenários em que tem o menor custo de geração térmica e o menor custo de déficit, que são os cenários mais adequados. Esses cenários com custo maior de déficit e um custo de geração maior de déficit foram cenários descartados, porque aumenta demais o custo sem trazer o benefício esperado. Aqui, esse primeiro gráfico é um zoom lá daquele outro gráfico anterior, pegando os valores, os principais valores, os com custo de déficit menor e custo de geração térmica menor. Para avaliação, foi criado esse índice, que foi o delta de geração térmica pelo delta do custo de déficit. Quanto menor esse índice, melhor é a metodologia. E aí, para todos, eu botei aqui só o PMO de outubro, mas para todos os PMOs que foram rodados, o CEVAR com α50 e o λ25 foi o que deu o menor índice. E o segundo melhor parâmetro foi o da SAR, que foi outra metodologia utilizada, que era com níveis de armazenamento de 47% no sudeste e 35% no nordeste. Então, aqui eu trouxe como exemplo o caso do PMO, que a CEVAR 5025 foi o melhor índice. Eu trouxe um caso PDE 2019, que também o α50 λ25 foi o que deu o melhor índice. E eu trouxe um caso de leilão, que nesse caso o ASAR deu um valor de índice menor, mas a opção do CEPAMP foi de indicar como melhor relação com os benefícios a metodologia com o CEVAR com α50 e λ25. O ONS trouxe diversos resultados de simulação com o CEVAR agora já, a escolha do CEPAMP e do Ministério de CEVAR com α50 e λ25, o resultado dos PMOs de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. Aí aqui a gente vê em vermelho a curva obtida com a simulação com a CAR de dois anos, que era a vigente na época. A gente vê em azul a metodologia CIVAR com α50 e λ25, então a gente percebe que houve uma elevação, de fato, na geração térmica, e ele trouxe também a representação do que foi verificado, que esse verificado inclui, além do despacho dado pelo modelo com a representação da CAR, tem o despacho dado pelo POCP. Então a gente vê que a solução CEVAR, ele está uma solução intermediária entre o resultado puro do modelo e o despacho já com a aplicação do procedimento operativo. Uma das consequências observadas pela força-tarefa que fez as simulações com a metodologia definida foi a redução do armazenamento no subsistema nordeste. Aqui a gente pode ver que com aquele simulador com a CAR-5 agora, mas para esse PMO de outubro a gente vê que a frequência de armazenamentos do nordeste caiu bastante, da ordem de 35% para algo em torno de 10%, 15%, entre 10% e 20%. E isso foi uma queixa bastante grande das pessoas que contribuíram e do próprio ONS da CCED, que seria um resultado não aderente ao que se poderia praticar. A explicação que eles deram para o porquê que isso acontece é que a CAR, quando estava representada, ela própria segurava os armazenamentos do subsistema para que não ficassem muito abaixo, para que o próprio modelo não explorasse demais os armazenamentos. E com a adoção do CEVAR não tem mais essa limitação. Então, o modelo entende que ele pode excursionar bastante pelos reservatórios, o que não é indevido, inclusive os agentes entendem também que não. E a solução que o ONS apresentou e a CCED foi de utilizar uma restrição de vazão mínima que já existia no modelo, que já tinha sido aprovada, mas nunca tinha sido utilizada. E, para a adoção dessa restrição de vazão mínima, a gente precisa adotar também uma penalidade, que, no caso de violação, se acontecer a violação, tem uma penalidade na função objetivo. Para definir essa penalidade, foram apresentados diversos estudos. Aí, eu vou me concentrar no terceiro e adiante, que é o Alfa 5025, que foi o estudo sem a penalidade, e o Alfa 5025 com a penalidade da CAR, que é de R$ 1.130,00, e depois com as penalidades dos primeiros, segundo, terceiro e quarto patamar de déficit, que é o primeiro, R$ 1.293,00, o segundo, R$ 2.790,00, o terceiro, R$ 5.831,00 e o quarto, R$ 6.626,00. Isso tudo a gente vai comparar com o valor 2, que é o da CAR 5, porque, assim, o que se quer é que, pelo menos, não fique com os armazenamentos muito abaixo do valor que a gente já vinha praticando. Aqui, só ilustrando todos esses testes que foram realizados, isso foi realizado para diversos PMOs, eu trouxe aqui o janeiro como ilustração, e a gente pode ver que a CAR 5 é a curva em verde, escura, mais acima, e o SEVAR sem penalidade é a curva em azul, logo acima da vermelha, e as outras alternativas estão intermediárias, entre o caso da SEVAR sem penalidade e o caso da CAR 5. Aí, foi-se escolhido a situação... Deixa eu voltar aqui só para... Aqui dá para ver que o caso em verde mais claro e em vermelho é o que trata da penalidade utilizando o terceiro patamar de déficit e o quarto patamar de déficit, que é o que fica mais próximo da CAR 5. Então, foi feito... Aqui está mostrando diversas situações de vários PMOs, PMO de janeiro, de março, de maio e de julho deste ano, utilizando, mostrando como é o SEVAR puro, sem penalidade, e o SEVAR com a penalidade do terceiro e do quarto patamar de déficit, que são os que mais se aproximam da CAR 5. E aqui estou mostrando com a adoção da penalidade também a curva de permanência do CMOs. Então, a gente tem que, obviamente, o custo do CMO é maior que o custo do CMOs com a rodada na CAR 5, mas ele não eleva muito o CMO com relação aos CMOs da rodada do SEVAR sem a penalidade. E aqui, um último resultado, esse mostrado pela CCE, é que por que não há essa elevação do CMO? Como se deixa o armazenamento mais elevado no Nordeste sem elevar o CMOs e sem elevar a geração térmica? É porque há uma redução no armazenamento do Sudeste, então toda essa elevação é atendida só por intercâmbio, basicamente por intercâmbio. Com relação a contribuições dos agentes, a gente teve das principais contribuições, inclusive na audiência pública presencial, foi a reclamação de que não houve, na definição da metodologia SEVAR, nem dos parâmetros alfa e lâmbida, houve a participação dos agentes, porque isso foi definido diretamente pelo CEPAM e Ministério. Então, a posição que nós exterminamos na nota técnica é que não é competência, não entendemos que a competência da ANEL, a definição desse parâmetro, suposto que a CNPE nº 1, de 2007, definiu que eventuais alterações metodológicas e de programas computacionais devem atender aos princípios e diretrizes propostas pelo Ministério e aprovadas pelo CNPE. A outra reclamação que os agentes externaram foi a questão do tempo para que fossem feitas as contribuições, que foram basicamente 15 dias de força-tarefa e que andou em paralelo com a audiência pública da ANEL. E alguns solicitaram que a implementação dos modelos fosse feita a partir de janeiro de 2014, para evitar mudanças durante o ano em curso. A posição da área é que a situação transitória criada pela CNPE-03, de Delta-PLD, não deve ser prorrogada, porque é uma situação em que o objetivo, na verdade, era simular o que o próprio modelo ia dar de resposta. Então, é preferível que passe essa situação transitória e que se utilize já o próprio modelo. E outra coisa que não foi encontrada pela EFT, nenhum problema de execução nos modelos. Então, a gente entende que é preferível ultrapassar essa situação transitória e já adotar a situação definitiva. Outra contribuição, mais de cunho técnico, foi a utilização do SEVAR em conjunto com uma restrição de volume mínimo, que eles entendem que só a utilização da penalidade de invasão mínima não é suficiente para manter os reservatórios na posição, pelo menos, da CAR-5. E uma segunda foi a crítica, a metodologia de eliminação de cortes, que é uma metodologia hoje empírica e que existem alguns estudos no país de uma metodologia melhor. Com essas duas contribuições, a gente entende que não impedem a aprovação agora, mas que a gente deveria recomendar aqui a Força-Tarefa ou o GT2, que são os grupos que trabalham com a metodologia dentro do ONS da CCE, que eles estudassem para ver se é uma melhoria factível de ser implementada. Uma contribuição que a gente entende que é válida e que devemos avaliar foi a contribuição da Bracel, da Brace e da Biap com relação à taxa de desconto. O modelo hoje utiliza uma taxa de desconto definida na década de 90, que é de 12% ao ano, que realmente não condiz com a realidade do país hoje. A gente já entrou em contato com a SRE para, em conjunto com eles, definir uma melhor taxa de desconto e a gente entende que a gente deve trabalhar para que no próximo ano, já é no PMO de janeiro, que a gente possa adotar uma taxa de desconto mais aderente com a realidade do Brasil hoje. E, por fim, a contribuição que a gente entende que deve ser acatada, que foi do ONS, da CCE, e a CHESP e a CPFL também se manifestaram formalmente a respeito disso, que é a representação da vazão mínima no cálculo da política de operação. Então, a recomendação é a publicação do despacho aprovando as versões 17, 5, 5 e 18, 6 dos modelos New Eve e Decomp, em sistema Linux, e autorização para utilização do último patamar de déficit, com penalidade associada à restrição de vazão mínima. E uma consequência da utilização dessa metodologia CEVAR é a missão de resolução normativa para promover a revogação dos regulamentos atinentes à curva de aversão ao risco e aos procedimentos operativos de curto prazo que não vão mais ser utilizados. E, por fim, nós já estamos na vigência da análise do impacto regulatório, mas a gente entendeu que ele não é factível nesse caso, porque a revogação desses dois regulamentos é obrigatória, a gente não teria outra opção que se não revogar. Obrigada. Obrigada, Júlia. Procuradoria. Aqui trata-se de resultado na audiência pública que foi aberta por determinação do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9427. Aqui é o exercício da competência regulatória da ANEL dos incisos 14 e 19, seguindo as diretrizes do artigo 1º da Resolução CNPE 3º, de 2013. Esse artigo da Resolução CNPE não é objeto de decisões judiciais, que essencialmente envolvem outros artigos dessa resolução. Então, não haveria óbvio, em relação a essas dezenas de ações que são ajuizadas, impugnando os dispositivos da Resolução do CNPE. A Procuradoria também examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e entende que a proposta está em condições de ser deliberada pela diretoria. Eu solicitei para a CRG fazer uma apresentação mais abrangente e tentar resumir nessa apresentação as três que foram feitas por ocasião da sessão presencial da audiência pública, apresentação do NS, da CCE e do Cepel, que foram ótimas apresentações. O resultado final é que, para quem tiver ainda alguma dúvida, de agora em diante, em princípio, o programa vai exigir o despacho de térmica um pouco menor do que o que estava sendo feito antes, mas bem maior do que o programa original. Essa diferença, a menor, eu andei vendo os números da PSR, é entre 200 e 300 megawatts médio, que é muito pouco em relação aos mais de 10 mil megawatts de térmica despachados antes. Significa que a solução é bastante consistente. O meu voto reflete o que a Júlia apresentou em termos de contribuições, de conclusões e recomendações, portanto, eu não preciso ler. Mas, chama atenção para duas delas, que é a da PSR, a Brage e CCE, que pedem o adiamento da solução, ou seja, de implementar o programa para janeiro do ano que vem. A CRG já respondeu, mas eu acho, primeiro, é inconveniente, porque apenas estaria empurrando para a barriga um problema que é aquela transição, que é o grande problema. Então, se já tem um programa consistente, implementa já. E depois, a solução é consistente, então não tem porquê se estudar mais alguma coisa que os resultados são bastante consistentes. Segundo caso, é a taxa de desconto. Desde que eu cheguei aqui na ANEL, que se utiliza os 12% lá para o programa, em princípio, também acho que não precisa acelerar muito o passo, acho que para o ano que vem uma boa solução estudada se precisam não mudar. Mas não é um grande problema, porque não é porque a taxa de desconto da distribuidora e da transmissora é baixa que a do mercado tem que ser baixa também. Porque é ali onde estão todos os riscos. Então, as metodologias que nós temos hoje talvez não sirvam para quantificar a taxa de desconto que deve ser utilizada lá no ambiente livre, portanto, para refletir o mercado. Mas é importante. Eu mesmo, quando era da 100, tentamos até trazer um bocado de banco para fazer isso, os resultados davam um pouco menor do que 12%, isso em 2001, 2002, a gente optou por deixar em 12%. Mas acho que a gente deve colocar na nossa rotina uma atualização da taxa de desconto periodicamente para não deixar correr do jeito que está. Então, acho que isso foi um item bastante importante levantado no decorrer da audiência pública. Passo então para o dispositivo do exposto, considerando que conja do processo, voto pela homologação dos programas computacionais de planejamento e formação de preços com internalização do mecanismo de aversão a risco, que trata o artigo 1º da resolução 3 do CNPE, pela emissão de resolução não ativa conforme o minuto anexo, para promover a revogação dos regulamentos atinentes à curva de aversão a risco e aos procedimentos operativos de curto prazo. Voto também para determinar a SRG e a SRA no prazo de 60 dias a elaboração do estudo para fixação da nova taxa de desconto a ser aplicada nos modelos de planejamento e formação de preços e voto ainda por determinar a SRG que encaminha o ofício a CCA e a ONS e ao CPEO para avaliação da proposta apresentada na AP-86 de utilização do modelo CERVAR em conjunto com uma restrição de volume mínimo dos reservatórios. É o voto. Em discussão, primeiro, eu concordo com essas observações, eu acho que de fato a resolução CNPE na parte que diz respeito aqui o que é em regime eu acho que ela está em uma boa direção eu acho que quanto a isso não tem muita dúvida em relação ao próprio mercado e o ponto mais polêmico é exatamente a fase de transição então não tem muito sentido estender essa fase de transição que tanto problema tanto questionamento e tanta perturbação no processo tem trazido por essa enxurrada de ações na justiça que tem realmente trazido grandes complicações no processo de contabilização e liquidação lá da CCM então eu acho que realmente não faz muito sentido atender esse pleito de deslocar essa data da entrada da nova regra e essa questão da taxa de desconto também eu tenho essa mesma visão acho que é oportuno revisitar o tema quem sabe para definir uma metodologia e periodicamente atualizar esses dados para ter uma taxa aderente à realidade econômica vamos dizer assim essa que eu acho que é a preocupação que pode ela ter sido apropriada num determinado momento deixa de ser em outro em função da situação macroeconômica então eu acho que isso também aperfeiçoa de maneira importante ok em votação acompanho o relator também voto com o relator proclama então que o diretor decidiu por homologar os programas computacionais de planejamento e formação de preço com internalização de mecanismos de aversão ao risco de que trata o artigo 1º da resolução CNP-03-2013 também pela emissão de resolução normativa conforme no Tanexa para promover a revogação dos regulamentos atinentes a curva de aversão ao risco de racionamento e o procedimento operativo de curto prazo também deliberou por determinar a SRG e a SRE imagino que sob a coordenação da primeira para ter uma definição sob a coordenação da SRG no prazo março de 60 dias a elaboração de estudos para fixação da nova taxa de desconto a ser aplicado nos modelos de planejamento e formação de preço e por outro também definiu por determinar também a SRG que encaminha ofício a CCR ONS e ao CPEL para avaliação da proposta apresentada na audiência pública 86-2013 de utilização do modelo CEVAR em conjunto com uma restrição de volume mínimo de reservatórios próximo item e aí